Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias, com Deus e com os Orixás. Santa Teresinha do Menino Jesus, Doutora da Infância Espiritual. Meu Deus, ofereço-vos todas as ações que farei hoje, nas intenções e para a glória do Sagrado Coração de Jesus. Quero santificar as batidas do meu coração, meus pensamentos e obras mais simples, unindo-os aos seus méritos infinitos, e reparar minhas faltas, lançando-as na fornalha de seu amor misericordioso. Ó, meu Deus! Peço-vos para mim e para aqueles que me são caros a graça de cumprir perfeitamente vossa santa vontade, de aceitar por vosso amor as alegrias e as penas desta vida passageira, para que estejamos um dia reunidos no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Teresinha do Menino Jesus, Espelho de Pureza Angelical. Agora que você merecidamente goza na glória, das recompensas de tuas virtudes. Vire para mim seus olhos de misericórdia, e por sua bondade e clemência, pela sua promessa de não deixar sem vigilância nenhum dos pedidos que foram feitos a você, e pelo vosso poder diante do sagrado coração de Jesus, ore a Deus hoje para me alcançar uma solução, neste problema impossível e urgente para mim, que agora coloco com esperança em suas mãos. Peça com muita esperança o que deseja obter. Santa Teresinha, minha celeste protetora, que você nunca negou nada do que lhe foi pedido. Favoreça-me e não se esqueça de levar meus pedidos a Deus. Abençoa-me, dá-me força na vida. E me ajude a acreditar como você fez. No grande amor que o Senhor tem. Por mim, para que eu possa seguir o seu pequeno caminho todos os dias. Assim seja Oração das 24 Glórias Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo Agradeço todos os favores Todos os agradecimentos com os quais você enriqueceu A alma da tua serva Teresinha do Menino Jesus Durante os 24 anos que passou na Terra E pelos méritos da tão querida Santa Concede-me a graça que tanto te peço Se fosse de acordo com a sua Santíssima vontade E para a salvação da minha alma Amém Repita o favor que deseja alcançar Ore 24 vezes Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre E para todos sempre Amém Oração e orações são feitas três dias seguidos Nove se o pedido for muito, muito difícil e urgente Inscreva-se no canal e deixe o seu like Compartilhe esse vídeo com mais sete amigos Para ajudar o canal a divulgar a palavra de Deus e dos orixás Oração e orações é feitas